Olá pessoal, estamos aqui no estúdio da LFTV com a vereadora Luciana Tavares e o professor Judásio que vão contar um pouquinho mais pra gente sobre o projeto Joanes, um canto de resistência e também fazer o convite para que toda a população de lado de freitas participe do movimento. Vereadora, conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Boa tarde a todos os ouvintes da LFTV, queremos agradecer a participação também da TV nesse projeto. Em tendo em vista a necessidade de a gente pautar o desenvolvimento econômico da nossa cidade, o nosso mandato está chamando uma atividade que é o Joanes, o canto de resistência e amanhã teremos um fórum na UNIMI, às 16 horas. Contamos com a participação de todos e todas para que juntos possamos pautar o desenvolvimento econômico para a nossa gente em uma cidade com tantas praias e rios e que precisam trazer a renda para o seu povo. Luciano, é isso, amanhã estamos contando com esse pessoal porque está todo mundo inventando o clima de carnaval, mas carnaval é muito bom, adoro, mas não podemos deixar passar em branco essa data muito importante para o nosso município que é 28 de fevereiro e é complicado porque sempre cai no meio do carnaval, boa parte das vezes, esse ano caiu justamente na terça-feira do carnaval. Então a gente tem que antecipar, como estamos fazendo, antecipando já essa série de eventos, rememorando esses fatos que aconteceram aqui de levante de escravo no dia 28 de fevereiro de 1914 e a gente começa antes do carnaval e depois do carnaval tem mais ainda momentos de reflexão de a gente relembrar essa data que vai ser a culminância desse projeto que já começou desde duas semanas atrás. Então contamos com todos aí, todos e todas amanhã, amanhã lá no auditório do Unívio. Pronto, contamos com todos e todas. O convite está feito, a LFTV apoia esse projeto e espera você amanhã. Participe!